Então, amores, o que foi com vocês? Vamos fazer uma cozinha. Antes da gente começar a nossa aulinha, vem cá, tia Mariana Juza. Oi, crianças, que bom, amor. Beijo. Vamos cantar a música da Boboletinha. Prepara a cozinha. Boboletinha, tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha. O de, o de, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau, pau. Vamos cantar a música? Vamos cantar a música também. Sabe de quê? De um jacaré. Vamos pegar o nosso jacaré imaginário, o jacaré amarelo, que tia Mariana Juza. Que lindo. Vamos lá. Jacaé passeando na lagoa, jacaé passeando na lagoa, sobe e desce passeando na lagoa. Sobe e desce passeando na lagoa, viu o peixinho, abriu a boca, mostrou os dentes, comeu o peixinho, comeu o peixinho. Olhou pra lá, olhou pra cá, quando viu o peixe, começou a bochechar. Bochechar, 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 bochechar. Eeeeee! Agora vamos lá começar a nossa aula? Vamos! Crianças, então, hoje nós vamos estudar uma cozinha bem legal. É a cozinha azul. Qual é a cor da minha farda? É a amarela, tia Mariana, é a amarela a cor da minha farda. Não, tia Fabiana, a gente não está estudando a cor amarela. Ah, eu já sei, a minha farda é vermelha. Gente, não, é vermelho, é a... Azul! É, 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 eu lembrei, tia Mariana, a minha farda é azul. Isso, azul, azul da cor do céu, azul da cor do mar, azul da cor da blusa da tia Maria, azul da cor da tiara, da tia Fabrinho, tá todo mundo de azul no dia de hoje. Hoje a gente está trabalhando a cor azul, hoje a nossa unha vai ser só pra cozinha azul, por isso que eu trouxe aqui, ó, dentro dessa caixinha todo mundo, um tom de objetos da cor azul. Ah, eu quero ver, tia Mariana, me mostre, por favor, eu quero tanto ver. Mostra, sim, tia Fabiola, eu vou mostrar pra você e vou mostrar pras crianças também que estão em casa assistindo, tá certo? Eu vou mostrar pra vocês um copo. Ah, mas eu quero saber que cor é esse copo aqui que eu não sei. Ah, esse copo aqui, tia Mariana, ele é azul. Azul, ó, da cor da parte da tia Fabiola, da cor da parte da tia Maria, da cor do nosso papelzinho aqui atrás, ó, azul. Vamos ver pra um pouquinho de água, tia Mariana. Água. Vou guardar aqui, já vamos lá, tá bom? Aquila, tia. A gente também tem um balão. Ai, eu amo o balão. O balão azul. É amarelo esse balão aqui, tia Mariana, é não? É preto. Não. Que cor é essa que eu esqueci? Azul. Azul. É, mesmo, a tia Fabiola já estão esquecendo, o nosso balão é azul. Hoje a gente tá estudando a cor azul, tia Fabiola, não esquece. Sim, o Fabiola tá esquecendo tudo o outro, não sei o que é isso. Ai, gente, mas eu também trouxe, ó, um quadrado. A gente tem um quadrado azul. Olha como é bonito. Lindo, né? Olha, tia Maria, esse quadrado é azul, sabe de que cor, tá com os meus olhos. Tá, tia Fabiola, que cor azul no seu lado? A tia tá brincando, amor. Tá, então, o nosso quadrado que é azul. Nós também temos um pássaro azul. Pássaro, o que cor é essa? Azul. E a gente tá cheio de azul. E a gente também tem uma coisinha que vocês adorem. É o Pocoyo. O que cor é o Pocoyo? O que cor é o Pocoyo? Azul. Olha como tá, eu fiz a roupa do Pocoyo. É lindo, azul. Nós também temos uma bola. Ai, outra bola. Azul. A gente tem um balão. Agora a gente tem uma bola. Nós também temos um carro azul. Tudo azul. Hoje tá tudo azul. E a gente também tem uma tinta azul. Ai, eu amo tinta, tia Maria. Como é bonita, a minha tinta. Ai, que bonitinha. Olha a tinta, tia Maria. O que é isso que tem o nariz? Meu nariz tá azul. O meu também. Ai, que legal. Eu adorei. Hoje também. Hoje também. Hoje também. Vocês também gostaram? A gente picou o nosso narizinho na cor azul. Olha como ficou piso de nariz azul. Que legal. Vocês gostaram? Foi legal? Eu adorei. Ah, gente. Combinou o nosso fardinho. O nosso nariz azul também. Olha, gente. Essa foi a nossa alinha da cor azul. Pra vocês não esquecerem que tem um montão de coisa azul. Muito legal. A luz da tia Fabiola. A luz da tia Maria. O mar. E também dentro da casinha de vocês tem um monte de coisinha azul. Procurem lá pra gente, tá bom? E agora a gente vai mostrar pra vocês a atividade de casa. Bora buscar? Bora lá pegar, viu? A gente vai deixar. A gente vai deixar. Olha. Então, meus amores. Vamos mostrar pra vocês, tia Maria e eu, a nossa atividade de hoje. Tá certo? Prestem atenção pra vocês fazerem bem legal e caprichar. Tá bom? Isso. Na nossa atividade de hoje, nós temos uns patinhos. Só que eles estão na lagoa. Mas o que que falta nessa lagoa? Falta pintar ela toda de azul. Você vai pintar a lagoa toda de azul pra ficar bem bonita. Vocês estão vendo esses espaçozinhos aqui? Tá vendo? Todos os patinhos na lagoa. Essa lagoa, ela tá toda branquinha. Mas hoje a gente estudou sobre a coisinha azul. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai pintar a lagoa de azul. Essa é a atividade que vocês vão levar pra casa. Tá certo, crianças? Caprichem, hein? Que a gente quer ver quem vai fazer bem bonito. Exatamente. Vocês capricham a atividade. Pinta bem bonito. Mostra pra mamãe. E, ó, a gente vai ficar aqui aguardando pra ver quem foi que fez a sua tarefa bem bonita. Porque a gente vai querer ver tudo. Tá certo? Exatamente. Olha, crianças. A gente espera que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Que foi o quê, Tia Fabíola? Da cor azul. Da cor azul. Então, a gente espera que vocês tenham gostado. Que vocês tenham aprendido a cor azul. Que foi legal, né? E vocês, ó. Tia Fabíola, adorem. Gostou, Tia Fabíola? Aprendeu? Que é hoje a cor azul. Eu aprendi com a cor azul. Ainda bem que a Tia Fabíola aprendeu. Então, crianças, beijam o coraçãozinho de vocês. E até a próxima. Se cuidem. Tá bom? Que a gente tá aqui. E saudades de vocês. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.